Vamos começar essa receita deliciosa, que é só misturar tudo e tá pronto. Eu vou usar aqui 50 gramas de coco ralado, 3 colheres de sopa de leite em pó, uma caixinha de leite condensado. Vou misturar tudo muito bem. Já misturei bem, o ponto é esse, tá gente? Aqui eu misturei em uma caixinha de leite, 2 colheres de sopa de achocolatado. E é só a gente pôr por cima. E é só levar à geladeira por 2 horas pra ficar bem gelado. E já está bem geladinha a nossa sobremesa, agora é só a gente se deliciar. Olha, fica uma delícia. Você viu que é super fácil, não vai ao forno, não vai ao fogo. É muito, muito gostosa, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!